Olá, alunos do curso de Física da Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Bem-vindos à disciplina de Cálculo III para vocês. Essa é uma disciplina que será ministrada conjuntamente pelo professor Gil da Costa Marques e por mim, o senhor Claudio Possani. Nós vamos dividir a disciplina. É uma disciplina que vai tratar de assuntos de cálculo, de integrais de várias variáveis, de campos vetoriais, campos escalares, teoremas importantes, como o teorema da divergência de Gauss. E nós vamos ministrar a disciplina de uma forma que os conceitos matemáticos sejam apresentados de forma muito interligada com as aplicações em Física. E é por isso que o professor Gil e eu vamos dividir. Nós vamos tentar fazer uma disciplina bem focada nas aplicações que esses conceitos matemáticos têm na Física. Então nós vamos começar hoje com uma discussão sobre campos escalares e campos vetoriais. E nós vamos mesclar um pouquinho da visão matemática com a visão física. Esse conceito de campo vetorial e campo escalar, ele tem um apelo físico muito grande. Não é à toa que até a linguagem vem da Física. Essa palavra campo já está muito ligada com as aplicações que vão ser feitas na Física. E como vocês vão ver, vai ser muito importante dominar essa linguagem e esses conceitos matemáticos já num contexto bem aplicado a situações que são fundamentais para a compreensão dos fenômenos mais relevantes da Física. Nós vamos trabalhar com diferentes dimensões, dimensão 2, dimensão 3. Falar campo no R2, no R3 é linguagem de matemático. Eu já vou mostrar um pouquinho que Físico não está tão preocupado em especificar isso. O matemático chama assim, um campo vetorial no R2 é uma aplicação, uma função que vai de um domínio, um pedaço do R2 no R2. Então é uma coisa que tem duas variáveis no domínio, XY, duas variáveis independentes, e duas variáveis dependentes que dependem das duas variáveis independentes. Se fosse em dimensão 3, eu teria três variáveis no domínio e três variáveis no dependentes. E muitas vezes eu já comento isso, os físicos até mais variáveis do que as três. Não dá para desenhar gráfico disso, porque veja, mesmo no caso de duas variáveis e duas variáveis, você teria quatro variáveis e não dá para desenhar o gráfico disso. Como é que nós representamos isso graficamente? Então, a maneira como nós vamos representar os campos, que não é o gráfico, é uma maneira muito inteligente e muito conectada com as aplicações em Física. Tenho duas variáveis no dependentes e duas independentes. A gente vai alternar a redação de par ordenado e usando a base de vetores de JK. Três vetores quando estiver no espaço. Então aqui, com duas variáveis, eu posso escrever 0x ou simplesmente x na componente J. As duas notações são muito utilizadas. Uma é mais frequente nos livros de matemática, outra é mais frequente nos livros de física. A maneira de representar um campo é assim. Você representa o ponto que a variável dependente, a gente pensa como se fosse um ponto. Então, esses pontos que estão em azul mais escuro são os pontos da variável dependente. Por exemplo, esse ponto aqui é o ponto 3 menos 1. No ponto 3 menos 1, está associado o vetor 0, 3 ou 3 na direção J. Então está aqui, 3 na direção J. A maneira de representar geometricamente um campo vetorial é essa. Você põe a variável dependente, você representa como se fosse um ponto. E a variável, desculpe, a variável independente como se fosse um ponto. Um azul mais escuro. E a variável dependente você coloca como se fosse um vetor aplicado. Isso é muito importante, muito natural para se fazer nas aplicações físicas. Como se fosse um campo de vetores atuando sobre pontos do espaço. Então esse aqui é o campo. Se você olhar aqui no valor 1, 1, nós temos o vetor 0, 1 ou 1 na direção J, que é esse vetor aqui. Esse campo ele tem, não depende da componente Y, né? Então, dado um X, todos os vetores são X, XY, independentemente do Y, todos os vetores são X, J. Por isso que nessa reta aqui, todos os vetores apontam para cima, com o mesmo tamanho. Quando se afasta da origem, aumenta o tamanho. Aqui no lado X negativo, o campo está para baixo. O que importa na física é identificar as variáveis dependentes das variáveis independentes. E o número de variáveis também pode ser uma coisa que não precisa nem ser o mesmo. Muitas vezes na física, por exemplo, você vai ter quatro variáveis independentes. Você pode ter a variável tempo sendo considerada. Então o seu campo, ele pode ter as variáveis espaciais, XYZ, e uma variável temporal. Pode ser um campo de, por exemplo, um campo de velocidades, que a velocidade depende do ponto que você está olhando, mas varia com o tempo. E então, aqui eu teria um exemplo de um campo com quatro variáveis independentes e três variáveis dependentes, sendo que uma delas aqui pode ser interpretada como sendo o tempo. O campo radial, eu já vou falar um pouquinho da visão física dele, é um exemplo simples, que para os matemáticos seria a função identidade, que a cada XY associa XY. E lembre-se, eu posso escrever como par ordenado XY, ou escrever XI mais YJ, se eu estiver em duas dimensões. O campo radial a gente indica por R com uma flechinha, e aí isso aqui é um vetor. Se você usa sempre par ordenado, pode fazer um pouco de confusão, porque ora par ordenado é ponto, ora par ordenado é vetor. Se a gente usa a notação XY, não tem nenhuma possibilidade de confusão, fica claro que nós estamos falando do vetor posição XY. Se eu não usar a flechinha, eu estou falando do módulo do vetor, ou da distância do ponto até a origem, aí a raiz quadrada de X2 mais Y2. Então está aqui, por exemplo, se você tem esse vetor no ponto 3 menos 1, o vetor é o vetor 3 menos 1. Então, se você pensar que o vetor que sai da origem vai até esse ponto, só que eu penso nele aplicado aqui. Então isso é o que a gente chama de, em matemática, de campo radial. Aqui está o campo no espaço, e aqui eu usei a notação vetorial XYJZK. Para cada ponto do espaço, aqui os pontos estão representados em vermelho, o vetor que aplica ali é o vetor que sai da origem e vai até aquele ponto. Esse que chama-se o campo radial. Para o físico, qual é a importância do campo radial? Não é olhar para ele como um campo. O físico, em geral, vai pensar no campo radial como uma variável. Ele é quase que uma variável que descreve a posição no espaço. E é importante distinguir, se você está falando do ponto ou do vetor, porque existem entidades físicas que são função da posição, e entidades físicas que são função do vetor posição. E isso você distingue usando o R ou o R3. Então, na física, em geral, o campo radial não é importante como um campo em si. Ele vai ter um papel muito importante de variável independente na descrição de um fenômeno físico. Por exemplo, o campo elétrico, ele se escreve como o campo vetor R sobre R³. R é a raiz quadrada de x2 mais y2 mais z2, isso está ao cubo. E aqui está o vetor xi mais yj mais zk. Então, jogar com essa maneira de escrever, com essa notação, é importante para expressar os fenômenos físicos. Quando a gente usar a palavra campo escalar, na verdade, a gente está pensando em uma função a valores reais. Pode ter duas variáveis dependentes, pode ter três, pode ter quatro. Isso vai depender do contexto físico. O importante é que a imagem é número real, aí não é vetor. Você tem uma quantidade de variáveis dependentes e está associando um número. Isso pode ser uma densidade, pode ser qualquer grandeza física, uma massa, uma temperatura, qualquer grandeza física que é expressa por um número real, não por uma entidade vetorial. Quando a gente tem essas funções a valores reais, a gente tem a ideia de curva de nível. O que é uma curva de nível? É o conjunto de pontos onde a função tem um valor constante, onde o valor é sempre o mesmo. E isso é extremamente importante nas aplicações. Quando você tem uma entidade física medida por essa função, a curva de nível é o conjunto dos pontos onde aquela função tem valor constante, onde aquela grandeza que você está medindo tem o mesmo valor. Se você está medindo concentração de uma substância na natureza, as curvas ou superfícies de nível dão a descrição do conjunto de pontos onde aquela grandeza tem o mesmo valor. Por exemplo, para essa função aqui, x2 mais y2, o que vem a ser curva de nível? Você faz a função igualada à constante. Se o K é negativo, isso é vazio. Se o K é zero, isso se reduz a um ponto. E se o K é maior do que zero, x2 mais y2 é igual a uma constante positiva, é uma circunferência cujo raio é a raiz quadrada da constante positiva. Representando geometricamente, está aqui as curvas de nível, são circunferências de centro na origem e o raio, raiz quadrada da constante que está ali na frente. Se você estiver com mais dimensões, se você estiver falando com três variáveis dependentes, eu vou ter o conceito de superfície de nível. E o superfície de nível, então, se você tem uma, por exemplo, quando há um acidente, um acidente de vazar substâncias radioativas, por exemplo. É importante saber a intensidade com que essas partículas estão se espalhando. A superfície de nível, ela dá qual é a região do espaço onde uma certa concentração de substância chegou. E aí, como, claro, você tem mais variáveis, você vai passar de curva de nível para a superfície de nível. Também são chamadas superfícies de valor constante da função. Uma função x2 mais y2 mais z2, as superfícies a valores constantes são esferas. Quando você iguala isso a k, é muito parecido com o exemplo anterior de circunferência. Para k negativo não tem nada, para k igual a zero dá zero, e para k positivo você obtém esferas cujo raio é raiz de k. E são, então, exemplos como aquele. Quando a gente tem um campo escalar, é importante pensar no campo gradiente. Na próxima aula, nós vamos falar mais, o Sr. Gil vai falar mais sobre o significado físico desses objetos que nós obtemos a partir de derivadas parciais. O gradiente de um campo escalar é um campo vetorial, que é obtido com as derivadas parciais da função. Então, quando você tem uma função de várias variáveis, o campo gradiente é um campo que a gente pensa como um campo vetorial, obtido pelas derivadas parciais. Poderia ter escrito delf, delxi, delf, dely, j, usando a notação vetorial. Por exemplo, essa função aqui de três variáveis, é x3y mais x elevado a 3z. O gradiente é 3x2y mais elevado a 3z. De onde vem isso? Derivada disso em relação a x. 3x2 aqui, e aqui o x simplesmente some, fica elevado a 3z. A segunda componente é derivada em relação a y. Só esse x3 que atua como constante. E aqui não tem y. E é derivada em relação a z. Aqui não tem z. Aqui o x fica como constante. E elevado a 3z e a derivada do 3z, que é 3. Poderia ter escrito com notação. Isso na direção i, isso na direção j, isso na direção k. O gradiente é importante porque ele é perpendicular às curvas de nível e é perpendicular às superfícies de nível se você tiver com uma dimensão a mais. Então, e ele aponta também na direção de maior variação da f. Então, quando você está analisando um fenômeno físico e você tem uma função, um campo escalar que mede uma certa grandeza, pode ser uma temperatura, uma concentração de uma substância. Você olha as superfícies de valor constante. Quer dizer, aquela grandeza como ela está distribuída no espaço, os valores onde ela está, os pontos onde ela tem o mesmo valor. E se você obtiver o gradiente, você vai ver a direção perpendicular a essas superfícies de valor constante. E isso vai ter uma importância, a gente vai ver isso mais para frente, quando a gente vai pensando em fluxo de uma substância. O fluxo tem a ver com essa componente perpendicular das superfícies. Então, olha em dimensão com duas variáveis, a função x2y2, as curvas de nível são circunferências, o gradiente que é obtido pela derivada parcial 2x2y, ele é um múltiplo do vetor posição. 2x2y em cada ponto ele está apontando exatamente na direção radial. E dá para perceber que ele é perpendicular a essas curvas. No caso de x2y2 mais z2, com três variáveis dependentes, o gradiente vai ser 2x2y2z, e ele é um vetor também perpendicular às superfícies de nível, que são essas esferas. associado a um campo vetorial, a gente tem o conceito de linha de campo ou curva integral. Linha de campo é uma linguagem mais física, curva integral é uma linguagem mais matemática. O que é uma curva integral? É uma curva que o vetor derivada dela, lembre que é o vetor tangente, é igual ao campo naquele ponto. Isso tem um significado físico muito importante. Por exemplo, isso aqui é uma imagem clássica do campo magnético de um ímã, e partículas metálicas, como que elas se distribuem quando você coloca um ímã. É uma brincadeira muito bonita de fazer, você pega uma folha de papel, põe um ímã embaixo, joga um pouco de metal moído, de limalhas de metal, e eles se distribuem nessa posição. Essas linhas aqui são linhas de campo. O campo está sempre tangente a ela. Se você calcular o vetor derivada da curva, que é o tangente, ele é igual ao campo naquele ponto. Por exemplo, esse campo aqui que eu usei no começo da aula, o 0x ou o xj. Num ponto x, você pega um ponto xy fixado, e olha para a curva gama de t, que é xxt. Essa curva tem no ponto 0, ela vale x0, então no instante inicial ela está no ponto x0, y0, ela está nesse ponto. E o vetor tangente dela é 0x, porque você deriva x em relação a t dá 0, deriva xt em relação a t dá x, e olha que 0x é igual ao campo. Quer dizer, se você pegar essas curvas aqui, xxt, dado um ponto xy, xxt é uma curva que é uma reta que tem x constante e anda na vertical xt. Porque esta reta tem como vetor tangente esses vetores que estão marcados aqui, 0x, que é o próprio campo. Então essas retas são as curvas integrais desse campo, são as linhas de campo para esse campo. Esse campo menos y, x, tem essa representação geométrica para cada ponto. Por exemplo, aqui no ponto 3, 1, 3, 1, você põe menos 1, 3. Desculpa, aqui é 3 menos 1, 3 menos 1, você põe menos menos 1, fica 1, 3. Está aqui o vetor que tem 1 e 3. E para todos os outros pontos tem a mesma estrutura. Vocês estão percebendo que tem uma ideia de virar aqui, não é? A curva integral para esse campo, menos y, x, a curva integral, ela tem que satisfazer isso aqui. Quando eu derivar para obter o vetor tangente, x' y', tem que dar igual ao campo. Então, x' o campo é menos y, então x' tem que ser menos y, e y', que é a segunda componente da tangente, tem que ser x. y' tem que ser x. Então, mais para frente nós vamos discutir um pouquinho, no final da disciplina, como resolver isso. Mas é possível verificar que as funções do tipo k vezes cosseno e k vezes seno são soluções desse sistema. Se você calcular x' aqui, é menos k seno, menos k seno é o y, menos o y. E o y' k cosseno é igual ao x k cosseno. Então, essas curvas que têm componentes k cosseno e k seno são soluções desse sistema. E essas curvas são circunferências. Como estava sugerido por esse desenho, que está dando essa ideia de rotação. As curvas, as linhas de campo aqui, serão circunferências de centro na origem. Campo que tem a expressão do campo radial, seja em duas variáveis ou três, a curva integral é x, t, y, t. Uma curva que quando você derivar, dê o próprio campo. Quer dizer, qual é a curva que quando você deriva está se afastando da origem, do jeito que é o radial. Se você deriva x, t dá x, se você deriva y, t dá y, derivando em relação a t, certo? E você vê que são retas que passam pela origem. Então, as linhas de campo de um campo que tem essa componente radial, são retas que passam pela origem. Essa é a nossa introdução, a primeira aula dessa disciplina. A próxima aula, o Sr. Gil, vai falar mais sobre o significado dentro da física dessas operações com derivadas parciais. Tem muita coisa interessante para fazer. e depois nós vamos continuar com essa mesclagem de conceitos matemáticos e conceitos físicos, ok? E depois nós vamos começar com essa mesclagem de conceitos matemáticos. E aí 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 Obrigado.